Olá, o vídeo de hoje é de suma importância para você. Eu vou te falar quais são os produtos, medicamentos ou mesmo substâncias que você pode estar aí pingando em seus olhos por estar indo atrás de fake news que circulam aqui na internet e isso de fato pode estar prejudicando seus olhos ou pode estar fazendo com que você deixe de tratar adequadamente alguma doença. Então, antes de pingar qualquer coisa que você ouviu falar por aí assista esse vídeo para você não fazer uma bobagem. Bora lá! Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista e que sorte a sua que você me achou por aqui porque aqui neste canal você vai ter informações fidedignas, livres de fake news tudo embasado cientificamente e o melhor, passado para você de uma forma fácil, descomplicada. Então, se você ainda não me conhecia, se você caiu agora aqui de paraquedas, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo, clique no sininho porque toda semana você receberá três vídeos preciosos como esse que de fato vão te ajudar a cuidar melhor dos seus olhos para que você preserve a sua visão. Gente, a vida de um oftalmologista não é fácil. Cada dia um flash. Ou aqui no consultório, ou aqui nas redes sociais. Eu escuto cada coisa, mas cada coisa que as pessoas fazem com seus olhos que eu fico boca aberta. E aquele ditado, eu vou morrer e não vou ver tudo se repete aqui, semanalmente, com assuntos diferentes que eu ouço falar. E agora eu vou te contar um caso que eu atendi ontem. Uma paciente, ela estava sofrendo de olho seco. E aí ela pensou, olho seco, o que eu faço com o meu olho seco? Pesquisou por aí e viu que óleo de rícino era excelente para olho seco. E aí o que ela fez? É simplesmente pingou o óleo de rícino em seus olhos. O óleo de rícino, que vem dos grãos da mamona, ele pode ter uma série de benefícios para o nosso corpo. Sei que tem efeitos laxantes, sei que tem outros efeitos hidratantes, mas não para o olho. Então, esta paciente chegou aqui com os seus olhos totalmente vermelhos, com a visão embaçada, as pálpebras inchadas, com muita secreção. Então, ela chegou desesperada porque fez isso em seus olhos. Você vê, às vezes, a pessoa segue uma recomendação, algo que está sendo orientado por um não médico, por alguém que não é médico, alguém que tem interesses exclusos com tal produto. E aí você vai acabar, aí ingenuamente, acabar danificando a sua visão. E às vezes tem casos mais tristes. Pessoas que acabam, de fato, perdendo a sua visão por uma bobagem dessa. Essa paciente, ela teve danos na sua córnea, ela desenvolveu uma reação alérgica grande. Então, eu vou tratar direitinho, vai dar tudo certo. Ela não vai perder a sua visão. Mas poderia ter sido mais grave, poderia ter sido uma outra substância mais agressiva. Então, aqui eu vou listar substâncias que não, que jamais você deve pingar nos seus olhos. Você gostou desse assunto? Você quer saber? Mas antes, eu quero que você deixe aquele like que só você sabe me dar, até para que esse vídeo atinjam pessoas que estão aí prestes a fazer uma grande besteira em seus olhos. Bora lá! Em primeiro lugar, vamos falar do limão. Gente, vocês já devem ter ouvido falar, você que é internauta, já deve ter ouvido falar do desafio do limão. É algo surreal. O desafio é você fazer um vídeo espremendo um limão no olho. O limão, por ser extremamente ácido, ele vai arder, que é um demônio no seu olho. E vai provocar uma irritação grande. Nesse caso, se você cometeu essa besteira, o que você deve fazer é lavar abundantemente com água, aí por pelo menos uns 20 minutos e procurar um oftalmologista. A queimadura ácida, ela não é tão grave quanto uma queimadura básica. Mas lógico que vai fazer danos, que você vai precisar fazer um tratamento, mas o limão, ele não é tão grave assim. Mas imagina, né gente? Jamais, jamais, jamais pingue propositalmente limão nos seus olhos. Outra substância que você jamais deve pingar nos seus olhos é o álcool. Nossa gente, agora na pandemia, o que a gente atendeu de gente que sofreu grandes traumas em seus olhos por causa do álcool? Às vezes por engano ou às vezes por um próprio acidente em que você borrifou e o álcool foi nos seus olhos, ele provoca uma desepitelização imediata da córnea. Então é como se a sua córnea derretesse na hora. E a primeira camada de células da córnea, o epitélio, vai ser totalmente desintegrado. Então gente, a dor é algo assim absurdo. Você é desesperador, você deve lavar abundantemente também por 20 minutos com água corrente e já ir procurando oftalmologista porque de fato é algo assim extremamente doloroso. Procure ficar com os olhos fechados e ó, corra pro oftalm. Um outro líquido que pode parecer inofensivo, mas não é, é a água boricada. Jamais aplique água boricada em seus olhos. Água boricada é aquele líquido que a gente tem lá em casa que antigamente se usava para curativos, mas nem pra curativo, pra ferida, pra corte, arranhão que você leva na perna, não deve colocar porque ele retarda a cicatrização. Sabe qual é o efeito que ela faz? Você cortou, aí você aplica a água boricada, ela ferve e faz aquela espuma branca. Algumas pessoas acham que isso aí é o máximo e que ela vai estar limpando a ferida. Mas na realidade, esse processo ele faz uma desidratação ali da ferida e você vai estar retardando a sua cicatrização. No olho ela tem um efeito similar. Ela vai desidratar as estruturas ali do olho e o uso contínuo na córnea realmente pode fazer uma toxicidade grande. Então não use água boricada nos seus olhos. Às vezes a pessoa pensa, ah, eu tô com um conjuntivite, vou usar água boricada. Tô com coceira no olho, uso água boricada gelada. Não, água boricada é proibido de ser usada nos seus olhos. Você sabia disso? Não, né? Então me deixa aqui, se você já fez isso em seus olhos, conta aqui pra mim se alguma dessas, desses causos aqui você já fez. Outro alerta aqui que jamais você deve pingar em seus olhos é um colírio vencido. Gente, colírio vencido pode fazer muito mal pro olho, sabia disso? Colírio, ele tem um prazo de validade fechado, né? Que geralmente ali é de uns dois anos. Então ele foi fabricado dia tal, no dia tal ele vai ter que ser dispensado, ele pede a sua validade. Só que muitas pessoas ficam se baseando só naquela validade ali do colírio. Só que o colírio, ele tem uma outra validade, que é a validade depois de aberto. Uma vez que você abre o colírio, a maioria deles ela tem uma validade de 30 dias depois de aberto. Alguns lubrificantes podem ter uma validade maior de 120 dias até ou de 90 dias. Isso você deve verificar lá na bula do seu medicamento. E respeitar. Por que que acontece isso? Porque o colírio, ele pode ser contaminado. E aí, de repente, você já tá com problema no olho, vai pingar o colírio. O colírio contaminado pode sim provocar uma infecção no seu olho. Você sabe que existem relatos, eu já vi relatos na literatura, de pacientes que fizeram cirurgia. E no pós-operatório, acharam o colírio que o médico tinha receitado. Acharam, ah, eu tenho aqui em casa, não vou comprar, vou usar aquele colírio. E o colírio tava lá, sabe lá quanto tempo, vencido, velho, dentro do banheiro, né? O farmacinha lá no banheiro de casa. E aí, pingou no olho e aquilo ali provocou uma infecção gravíssima e a pessoa teve que fazer transplante de cólera. Então, você veja como é importante você saber o que que você tá pingando no seu olho. Porque um simples colírio, vencido, ele pode te provocar uma infecção grave no olho. A mesma coisa tem a ver com o soro fisiológico. O soro fisiológico, ele também, ele exige bastante cuidados. Por quê? Porque ele não tem conservante nenhum. Então, às vezes, você compra aquele garrafão de soro, deixa lá no teu banheiro, lá no teu armarinho do banheiro. Aí, às vezes, se corta, você passa pra limpar uma ferida, você põe pra dentro do nariz quando tá gripado. E você acha que você pode tranquilamente colocar nos seus olhos. Mas, se o soro estiver contaminado, também ele pode ser ali carregar agentes infecciosos bem agressivos. Também existem relatos na literatura de pessoas que aplicaram soro no olho, achando que estavam lavando de uma forma mais limpa, digamos assim. E, no fim, aquele próprio soro estava contaminado com germes agressivos e a pessoa teve um problema, uma úlcera na córnea, perdeu a córnea, teve que fazer transplante. Então, também não recomendamos que se use soro fisiológico nos olhos. A não ser que seja aquele soro totalmente descartável, em que existem blisters de soro de 5ml, de 10ml. E aí, sim, aquele sorinho, se você tiver em casa, todo fechadinho na validade, porque você tem que verificar também a validade total daquele soro. Pode pingar para lavar os olhos. Mas, de uma forma geral, o que recomendamos é que você lave, se você está com cisco no olho, se você pingou alguma coisa errada no olho, que você lave com água. Porque, às vezes, o próprio, assim, de repente, você machucou o olhinho, está com cílio no olho, um grão de areia, alguma coisa, você vai pingar o soro. Se ele estiver contaminado, ele vai ser o principal responsável ali pelo dano em seus olhos. Você consegue entender isso? Porque, às vezes, eu falo para as pessoas e não entra na cabeça, entende? Então, por isso que eu estou aqui detalhando, explicando exatamente por que não se deve usar soro, exceto o soro descartável. Uma outra substância que é famosa aqui pelas redes sociais é o genipapo. Genipapo é uma fruta lá do norte do país, da Amazônia, em que eles realmente espremem a fruta e fazem um líquido e pingam no olho, achando que aquilo ali será bom para o piterígio, para aquela carne crescida no olho. E não é. Você sabe que eu adoro aqui receitas naturais, eu tomo suco de frutas, de chás e tudo mais. Mas, gosto disso, veja, se você vai tomar algo, se você ouviu falar que você vai tomar um suco de genipapo e pode fazer bem para a saúde, por vitaminas e tudo mais, é algo assim que é coerente, não é? De repente, se você me falar, olha, genipapo é bom, tem vitaminas ou ajuda a soltar o intestino, algo assim, tudo bem. Você pode tomar, não vai te causar, o máximo que vai acontecer é que ele não vai causar resultado. Agora, pingar no olho, gente, daí já é uma coisa assim surreal, tá? Então, não pingue no olho suco de fruta nenhuma, de limão, de genipapo, de nada, porque o nosso olho, ele é extremamente sensível. Então, nós temos aqui uma bocosa, não é nem a pele. A nossa pele, ela tem queratina, ela tem uma proteção maior. O olho não tem. A córnea, esse tecido transparente na frente dos olhos, é extremamente sensível. Então, não pingue, não tem sentido nenhum, não tem fundamento pingar genipapo para pterígio, nem para nada. E mais uma recomendação aqui para você, meu amado usuário de lentes de contato, também você tem que ter um cuidado especial com seus olhos. Você não, quando você estiver usando lentes, você jamais vai pingar água no olho. Então, não pode tomar banho com a lente, não pode lavar o rosto com a lente, não pode entrar em piscina com a lente, não pode entrar no mar com a lente, não pode molhar a lente com água de espécie alguma. Não coloque soro fisiológico nas suas lentes também, a não ser que seja o soro descartável, mas sem muita serventia. Se você está com irritação com as lentes, use um colírio próprio para o uso da lente. E isso também que eu queria te falar, se você está de lente, não pingue qualquer colírio, tem que ser um lubrificante próprio para isso. E não use outros tipos de colírio em cima da lente, antibióticos, corticoides, colírio para pressão do olho, nada pode ser pingado, porque pode danificar o material da lente. Então, extremo alerta também e um alerta especial para os usuários de lente. E aí, gostou desse vídeo? Ficou com mais alguma dúvida? Se sim, por favor, deixe aqui nos comentários e me conta a tua história inusitada aí de algo que você já pingou nos seus olhos ou de que você iria pingar e esse vídeo te salvou. Ah, e compartilha com sua família também, eles também merecem saber dessa informação. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, e não vai embora não, continua navegando aqui no Claudia Flix.